E aí povo, tudo bem com vocês? Antes de começar aqui as partidas, eu gostaria de dizer pra vocês que o canal do Ninja 98 tá fazendo o campeonato brasileiro de The King of Fighters 98. Lá vai tá os melhores players do online e tá valendo um dinheiro muito, muito, muito bom. Então se você curte o Conf98 e quer acompanhar, tem live das quartas aos domingos, tá? Então o primeiro link na descrição aí é o canal do ManoNinja98, beleza? Bora pros contras então. E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pra nossa roleta. Proletinha, sou o player 2. Vambora. Caiu uma no Steph, a Maturi e a Mairi pra mim. Deixar a Mairi, a Maturi por último. Sai. Você trombou no B dele ainda. Quem mata? A música. Ih. Que houve? Não entendi por que ele resetou o bagulho. Não entendi por que ele resetou o bagulho. Não entendi por que ele resetou o bagulho. Tá. Por que ele descalou? O que é isso? Pelo que é isso? E pra trás Boa, Icaro Não, correu Ah, não saiu o resto, mano, como assim, velho? Vixe Só os pesadão agora, literalmente Leonel Key for a 9 Saiu o agulho, mano Bora, mano máxima, simbora Ah, não saiu o agulho Ah, não saiu o agulho Ah, não saiu o agulho Round 3 Poderia ter feito um combo, menino Mas acho que ele não viu que tinha pegado o hit Boa Droga Atenaru Uh, deve ter pulado no V de novo Quem sou rosinha, povo É aquilo, é aquele ditado 500 a mais de ataque e 300 de defesa Só os jogadores de Yu-Gi-Oh Monstros de duelo Que tão ligados nesse rolê Que tão ligado Aritão, comando quem sou Coisa Foram o fei Mantenha esse anime logo, pra matar logo. Boa. Mantenha esse anime logo, Manolo. Mantenha esse anime logo, Manolo. Também aí. Iiii... Acho que ele não queria gastar. Mabap. Acho que do time dos... dos soldados psíquicos, o Kenzo é o player que eu mais... O jogador que eu mais curto. O personagem. Nossa, cutucou a... O pé do Kenzo. Esquivou. Bora dar um resetinho. Ah, me fez baixuar. Oi. As farofas da como? Hein, Eterno Ninja. Ele não vai pra... Ele não tem pra cima, eu também não vou também não. Deu não, Bambam. Deu não, Bambam. Câmbio, ó. Ramon. A Leona tem vantagem contra o Ramon. Ela corta tudo que o Ramonzinho faz, mano. Tudo. Ah, misturou. Eu vou ter feito isso com o misturado. Toda hora tá dando último contra último, mano. Maturinha! Maturinha! Ela vai em primeiro, já. De personagens de magia desse KOF aqui... Acho que a minha favorita é a Maturi mesmo. Eu curto muito, muito ela mesmo. Maturinha. Tenho. Vamos. Compr shot. Tá bom! Enginharia! short safety. Ura! Ora! Ora! Legal, certo? Tchau. Porra. Aqui, aqui. Esquiva. Desenvite! 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 Ótimo! Desenvite! 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 Obrigado. Obrigado. Errou o tempo! Mandou magia! Oh! Acerte! Para ela sair do chão demora muito, né? Muito mesmo. Kyo de novo, mas gosta muito. Fica, eu posso. Kyo, Yuri, hein? Não sou capaz de opinar sobre isso. Será que ele ficou nervoso porque eu joguei de amatura e com a tua pena? Essa mulher é bizarríssima, mano. Pessoal, eu posso. Teste. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Escolha! Pegue seu pai! Vem! Era Iona! Ah! Mano, quadrupilão! Cabo o meu life! Não era nem isso, era pra possuir. Respeito o nome disso! Leona só! Na continência, tomando o curaco. Falei! 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 Daí tá alegadão, mano. Esquim, então Errou O cara começou a ficar mais retrancado agora, né E aí É brecha aí, se ele poderia ter feito a garrão ali O cara não vem pra cima não, povo, olha isso Uina Ele não vem, eu vou então É ligação especial ainda O cara não vem, eu vou então O cara não vem, eu vou então O cara não vem, eu vou então O cara não quer morrer, povo Não quer É Errou Mas é um muro mesmo Bora E aí 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 E é isso, povo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve e também curta o vídeo, tá? Siga o qual eu faço nas redes sociais. O link tá na descrição. Aproveita e me segue também. Meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.